Fulha Onde cê tá? Vem pro meu prédio aqui Eu não consigo, ele tá no primeiro andar e eu tô atrás de uma porta Você não consegue sair pelo meio? Eu tô rushando pelo meio Eu tô sem arma, eu tô sem nada Eu não tenho uma motora Silencio, silencio Eu vou te ajudar a rir de soco Ah, cê matou? Vou pegar essa arma Eu só não morri porque eu catei um...